Oi, pessoal. Tô mais felizinha agora. Consegui gravar dois vídeos da minha entrevista com a Fabiana. Então, tô evoluindo, né? Tem que ser vídeos curtos. Mas eu queria que vocês escutassem isso que ela tá falando agora. Preste atenção. Que é do que a gente tá fazendo aqui. É passar pra pessoas que estão passando o mesmo problema que a gente, né? Porque, como você disse no seu vídeo, você procura informações a respeito disso. E não achou nada, né? Ah, pouca coisa. Eu também. Nossa, eu ficava muito frustrada. Porque não achava o que eu queria, né? De informação após o AVC. Eu queria aproveitar pra mostrar pra vocês ela com as crianças dela. Quando ela tava aqui em Americana ainda. Né? Mais alguma coisa. Penso sim, Cris, que foi um milagre. Porque eu vejo tanta gente que afetou o cognitivo, né? E eu tô com minha memória, meu entendimento, preservadíssimos. Então, é... Eu sempre tive medo de perder a lucidez quando eu ficasse velha. Mas, com 39 anos, eu fiquei com mais medo ainda. E foi muito sofrido pra mim, Cris. Eu não sei que se você viu. Eu usava aparelho quando eu fui internada. E cortou toda a minha boca. Na foto, não dá pra você ver. Mas, minha boca entortou demais. Essa é a Fabiana internada. Tá? Quero mostrar a Fabiana de agora. Olha a Fabiana fazendo exercício. Tem uma que eu gosto muito da Fabiana. Ela mandou pra mim. Eu adorei. A Fabiana tem sido, assim, uma demonstração de... De inspiração pra mim, sabe? Essa é legal. Essa... Ela manda pra você... Cris, essa cerveja não tem álcool. Ai, ai. Mas essa é muito boa, essa imagem. Ela tá comendo com o braço direito. O braço afetado. Isso, gente, é uma vitória. Pra pessoas que não tão movendo a mão. Eu não movo nada. Eu gostaria de tá comendo alguma coisa com o meu braço esquerdo. Confesso uma certa inveja. Agora, esse é um vídeo bem especial. Eu vou ficar bem quieta pra vocês perceberem, tá? Olha! Olha! São os pequenos movimentos da mão dela e ela se emociona. Ela se emociona bastante, sabe? Vamos escutar mais um pouquinho. Demais. Amo crianças. Eu perguntava pra ela se ela sente vontade de dar aula, né? E é muito duro, né? Apesar que eu escuto de uma pessoa que criança aceita mais a pessoa deficiente. Né? Olha uma foto dela quando estava entubada ainda. Você vê, são várias transformações, né? Mas essas coisas só servem pra desmotivar. Essa, eu vou encerrar esse etapa. Pra vocês verem, ela tinha seis meses de AVC. É bonito te ver, né? É bonito te ver. Eu pedi a autorização pra usar os vídeos dela, porque pra mim ela tem sido uma inspiração. Sabe? Depois tem a parte das letras da escrita que eu vou mostrar pra vocês mais, tá? Tô curtindo, hein?